Música Mimmy Hazard 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 Mãe de iris, não me perdi Lagi negulam, sim, tersayangin Pegar pisar, pisar, bimãi Mãe de iris, não me perdi Lagi negulam, sim, tersayangin Lagi negulam, sim, tersayangin Lagi negulam, sim, tersayangin Veme dira e iris Mãe de iris Rasur, paga Nasir Lemur, sim, tersayangin Siatoli,мur, sim, tersayangin Gua ingan jalur kibai gerimã Alas anjãngu mau gajã-jãngã Mamãe Hazard Mamãe Hazard berjubung iej awaken medals igs alas anjan ikan bisnes e se medals Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal